Olá caros alunos, aqui é o professor Andrew, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje vamos conhecer os principais nomes da Reforma Protestante. John Huss foi percussor da Reforma, foi fortemente influenciado pela obra do teólogo John Wycliffe, que fazia pregações na Inglaterra na mesma época. Propagou ideias semelhantes de Wycliffe na região da Boêmia, República Tcheca atual. Defendeu o sacerdócio Universal dos Santos, questionou a autoridade do Papa e devido a isso foi excomungado, julgado e queimado vivo na fogueira. Martinho Lutero O monge alemão Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Afixou na porta da Igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam vários pontos da Igreja Católica, como a venda de indulgências, o culto a imagens e revogou o celibato, que ele era padre. E também Lutero acreditava que a salvação do homem ocorria pelos atos de fé praticados em vida. Embora ele foi contrário ao comércio, teve grande apoio dos reis e príncipes. João Calvino João Calvino iniciou a Reforma Calvinista na Suíça. Tinha a ideia de predestinação, no qual o trabalho e a prosperidade alcançada por meio deles são sinais de bênção divina e de salvação da alma. Encorajava o trabalho e o lucro e condenava os prazeres e os gastos. Henrique VIII foi o criador da Igreja Episcopal Anglicana em 1534. Motivos Interesses da nobreza nas terras da Igreja Católica Contestação do poder do Papa e do clero na Inglaterra Interesse em anular seu casamento com a Catarina de Aragão e voltar a casar com Ana Bolena. Em 1534, ele promove o ato de supremacia, autorizando ele ser o chefe supremo da Igreja Episcopal Anglicana. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau. Tchau.